Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando a série aqui, somos ladrões, junto com o ladrão Mike Fala galera, aqui é o ladrão Mike, tô roubando Mike e tudo E junto com o Batista E aí galera, beleza? Beba, tudo isso aqui? E o JV? Fala galera, beleza? Aqui eu também E bom pessoal, vocês decidiram, muita gente queria que a série continuasse, a gente ficou bem feliz mesmo, bem orgulhoso A gente ficou bem feliz mesmo, então a gente vai gravar a série Oi? Eu fiquei orgulhoso Você ficou orgulhoso? Então, e a gente vai, a gente pensou, a gente pensou não, a gente vai gravar então, fazendo todos os assaltos Todos os assaltos mesmo, a gente vai tentar fazer todos, de uma forma bem legal Então eu já vou mostrar algumas coisas que já mudou desde o último episódio Como vocês sabem, no último episódio a gente fez o roubo em Xangai Então, a gente roubou em Xangai aquelas espadas que a gente pode vender no Mercado Negro Mas não vamos vender agora, porque é meio bugado o Mercado Negro, a gente tentou ir lá E deu um super bug, então não dá pra gente vender Se a gente clicar aqui na TV, como a gente tinha falado no último episódio, vai ter um aviso ali falando assim Feliz Ano Novo para todo mundo Eita, o que aconteceu? Parece que foi, parece que as joias foram roubadas em Xangai Teremos mais informações após o break O break, o break dance É, o break dance E bom, esse episódio, o segundo episódio, a gente pensou e a gente decidiu fazer uma missão que se chama FBI O que o chefe tá fazendo aqui tão longe? Ele tá dando uma volta por aqui Tá indo pegar pescado Tá negociando uns bolos com ele, uns bolos de tangerina É, do bolo dele, do professor Xavier, que eu tô toando Tá limitando imunicamente Então, pessoal, nesse episódio a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer a missão que se chama FBI Que é simples, a gente tem que se, na verdade não é simples A gente vai ter que se infiltrar na base do FBI sem ser percebido Pra poder roubar algumas informações que talvez incriminem a gente, beleza? Ou seja, é muito importante que a gente Oi? Que é simples, né? Entrar no FBI Sim, fingindo que é uma pessoa e tal Ou seja, essa missão a gente vai ter que fazer no stealth Vai ser bem legal, então bora fazê-la? Bora Bora Vem pra cá, então me segue falando aqui Bora, Batista, bora, Batista Bora Cês vão deixar o Mike preso? Não, vai lá não Vem, Mike Vai lá não Tô congelando aqui dentro Me tirando aqui Vem Deixa eu lá Bora, bora, vem cá, vamos pra cima aqui, vem Eu vou abrir a porta mais nunca agora Ó, é aqui ó Deixa eu ver É a missão que se chama FBI Aqui, aqui Fbi Bora fazer a Fbi Apertei Não vai nada mudar de ideia Pé, que se eu vou fazer a missão Não, é a gente vai fazer a missão FBI mesmo Bora ver então Eu vou pegar aqui o livro pra ler algumas coisas sobre quais são a nossa ideia Aí ó Olha pessoal O Ben acabou de falar pra gente Meu Ben Que o FBI talvez tenha informações que possam incriminar a gente Então a gente não pode cometer o mesmo erro da última vez Que pelo jeito que a gente já foi preso alguma vez Cês tão fazendo isso com o meu bem mesmo? Cês tão fazendo isso com o meu bem? É o nosso bem Ah tá, eu não sabia Então a nossa missão é simples A gente vai ter que chegar lá e perregar as informações que possam incriminar a gente Beleza? O primeiro objetivo é a gente é Chegue perto do prédio do FBI e localize o Saver Room Saver não é server, é Saver Room Beleza? Ok, então vamos lá Saver é tipo um negócio que o... Se guarda pertence, eu acho, não sei Moço, pode falar uma coisa? Oi Se vocês veem o que o Ben tá vendendo Ele tá vendendo um bolo por 32 diamantes O Ben tá... O Ben tá rico O Ben não tá... Não é Ben não Beleza, ó Aqui ó Então como que a gente faz? Como se fosse no PIDI2 igualzinho no PIDI2... 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 Mike, qual que é a pessoa que é o PIDI2? É ali? Federal Federal of Investigation, ó Shhh, Mike Será que a gente entrar pela porta das funes é muito... Muito na cara? Não, nem é, nem é Só o PIDI2... Peraí, vamos dar uma olhada no local aqui Bora dar uma olhada É, vamos analisar Ó, ó, ó Tem segurança ali, ó Ali tem câmera, não abre não, abre não Tem cachorro e segurança ali no topo, hein Vai, 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 vai Isso é louco, e tem câmera Não, deixa eu dar uma olhada, ó Então tem uma entrada por aqui, ó Ali já não dá pra ir no mapa Se eu fosse um cara do FBI E ver esses caras pisando na minha grama Eu ia sair loucão com a pistola É, até, seguindo a lógica Deveria acontecer isso mesmo Bom, vamos ver se aqui do outro lado Ó, ó Tem uma outra entrada aqui nos fundos, ó Pela porta dos fundos, vem Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem eu, sou um policial O que vocês querem fazer aqui? Shhh, ó Parece que é ali que é o server room Será que é ali? Você quebrou esse vidro Mas acho que não pode quebrar Tem câmera Preciso de uma alavanca Alguém tem uma alavanca? Mas que tem Eu não tenho alavanca Mas aquela alavanca que você quebrou lá de casa Eu não caio ela É que eu te vim desse Que quebrar essa lã aqui Não, não, não Não, lembra que uma das Uma das primeiras regras que a gente viu no primeiro episódio A gente pode colocar alavancas em lã vermelha Ou seja, a gente vai precisar De uma alavanca mesmo Será que tem uma loja de alavanca isso aqui perto? Logo na esquina? É Vamos ver Não tem não Tem que entrar pra porta da frente Pera aí A gente pode entrar pela outra porta Porque a porta da frente é muito, sei lá, óbvio Chegar Ou a gente vai Vamos loucão mesmo? Loucão? Pô, todo mundo pro chão Pera, pera Ai Meu cachorro foi roubado Vai, vai, vai Vá, vamo, vamo Vá, vamo Mata esse homem Agora tem que ser no quebra palma Vai Vai Ai Cuidado, cuidado Não passa por essa Não passa por outra Que ter que ter de mental Não passa O problema desse cachorro é a Bela E a Fera Aqui não tinha câmera nenhuma, não Bela Vai, vai, vai Vamo, vamo, vamo Entra, entra Olha ali Não passa por outra Que ter de mental, senão Tem um policial ali, ó Eita Ai Eu tenho conversa aqui Tira nele Eita Nossa, de novo, acertei Não Mag, vai ser armadura Vai, vai, a gente tem que Aqui, ó A sala de evidência Droga A gente só pode entrar na sala de evidência Com uma outra chave Eu quero que a gente Souro aqui Vou roubar esse trem e tudo Roubar os computadores Rouba os computadores Segundo 97, roubei Tem um segundo andar aqui, hein Tem uma outra porta aqui Ah, nossa porta vazia E aí, que que a gente Onde a gente vai? Tá aqui no segundo andar Ah, meu Deus Tem um policial aqui em cima Peraí, vamo andar junto Vamo andar junto, vamo andar junto Pessoal, se reúne Vamo andar junto Peraí, eu tô aqui Cadê você, pai Eu tô aqui, tô aqui em cima Tá, tô vendo vocês Tô vendo vocês Eu vou subir Eu vou subir Vem, vem, me segue Bota o outro Droga, tem uma A gente tá a ver Descendo aqui pra dar uma olhada Será que o FB já sabe Que a gente tá aqui Será que a gente tocou com uma arma? Até agora nada E eu vi o SWAT, eu acho Sim Será que esse padrão aqui, hein Bonito Vem, vem, vem Droga Tem um policial aqui Mata esse homem Olha aqui, a gente É a gente Ó o Wolf Ó o Ben, ó o Ben aí O Ben, o Ben é desconhecido O Ben é desconhecido, o Ben Peraí, o Ben é pra disputar Mas ele é assim, ó Quem é o seu? Será que eu sou o James? Olha aqui, ó Aqui é um tupete, a orelha É um gordão, ó O Ben é um gordo A gente tem que achar o server room Pra destruir as informações Sobre a gente Vem Cadê? Vou tirar as nossas fotos aqui Olha, olha a câmera Aí, boa Beleza, desligamos A segurança de câmeras Vai Aqui é o server room Boa, Batista Ah, tem um aqui Ai, meu Deus Protege, protege Roubou, Batista Ai, meu Deus Cheio de cara Caraca Boa, boa Batista roubou as informações Roubou as informações Vamo embora Vamo montar no pé Aí, ó Próximo objetivo Volta pra van Mike, Mike, tamo isso aqui Tamo isso aqui, Mike Vamo poção de serói Bora entrar na sala de evidências Vocês viram, tem algo lá Bora procurar a chave Mas onde a chave vai tá? O prédio da FBI é muito bem segura A gente invadiu isso aqui Sem levar um tiro, praticamente Caraca, os policiais até agora Não sabem por que a gente tá aqui É, a gente desligou as câmeras de segurança Eles não sabem de nada Ninguém conseguiu chamar socorro Polícia, a gente tá de férias Sim, ano novo, lembra? Vamo te achar Peraí, esse aqui Peter Burke Aqui, ó Esse cara aqui Olá, é Ah, esse aqui eu posso Esse aqui é o ford Não é não, não é não Você quer o boy Aí, ó Boa, a gente desbloqueou a sala de evidência Vamo lá, vamo lá Vem, a sala de evidência pra aqui Sou louco mesmo Sou um ladrão doido Só por lá Olha a sala de evidência Tem bloco de ouro Esmeralda Bora roubar É sério mesmo que isso são evidências? Tipo, a evidência Tipo O cara rouba um diamante E ele quis guardar a sala de evidência Ah, entendi Ó, já roubei um Quer pro vidão, quer pro vidão, vambora Quer, quer, quer Acho que não dá pra quebrar o vidro Vamo, vambora não Vamo, vambora não Falei pro mediante aí Como é que quebra o vidro Vamo escapar, vamo escapar Vamo escapar Vai pra vã, pavã Vamo pra vã 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 Easy O Ben falou que isso vai atrapalhar Bem por um tempo Pra eles fazerem Pra eles fazerem Investigação contra a gente Bora fazer então outro roubo Agora a gente tá Tipo, em vantagem A gente também tem vários itens aqui Que a gente pode usar Pra fazer upgrade na loja Ou simplesmente vender eles No mercado negro Mas como a gente disse O mercado negro é um pouco bugado Nesse sistema de vender itens Beleza então, pessoal Bom, qual roubo Que vocês acham que a gente pode fazer agora? Olha o roubo Que eu fiz aqui, ó Você não roubou isso Você roubou nossos quadros Roubeu os computadores E nossas fotos Eu tenho os itens aqui também Pra botar aqui Boa Esse aqui é nosso quadro De recordação dos nossos roubos Bora fazer outro roubo então, ó A gente já fez o roubo do FBI Já fez o roubo de Shanghai Tem o roubo da galeria de arte Mas eu acho que não é muito interessante A gente fazer isso agora Bora tentar fazer o Big Oil Ou Framing Frame Big LOL Big LOL? Não Framing Free, não Framing Frame Bora lá então Vamos lá Vamos lá Tô com medo, hein Tô com medo Tem medo não Oi Ben Olá Ben Vamos ver então O que tá dizendo aqui Deixa eu guardar esses outros livros aqui Porque não são nem importantes agora Aí beleza Nossa, parece que é um bom dia Para Frame Para Frame O que é Frame? Será que significa Frame? Queimaram o senador Queimaram o senador americano Caramba Vamos ver então nosso objetivo Beleza O objetivo número 1 É Não, Frame nem queimar não, eu acho Bom, moço Frame significa o que? Frame significa enquadrar Tipo Meio que incriminar o senador de algo Ah, entendi Então a gente vai ter que ir O primeiro objetivo nosso É ir na casa do senador Se infiltrar na casa dele E roubar 4 objetos pessoais dele O telefone, o HD, o tablet e o laptop dele Bora então? Bora, bora 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 Bora, clica aí Boa Eita Eita Tá Beleza Beleza A gente tem que achar os 4 Aí ó Esse aqui é o computador que a gente tem A gente tem que achar os 4 computadores do Do senador Peraí A gente tá aqui pelo dia Deixar no telhado da casa do senador Opa, opa, opa 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 Isso aí vai ser pros próximos objetivos Ó Tem alguém ali na frente Tá vendo? Tá com uma arma Não, não Vamos ver se tem outro lugar pra ir Não, bora Deixa lá Deixa lá Bora matar não Ó Ó, vamos desligar a câmera de segurança ou não? Deixa ligado pra dar mais uma noção Não Tá, deixa ligado vai Vamos desligado Desligado, quero que me vejam Quero que me... Também Bora então? Eu tô com uma arma nele Se vocês quiserem ir é só falar Eu atiro Peraí, peraí Vou contar até 3 Se eu não atira de uma vez Vamos mudar atira, vai Eita, já viu nóis Já Viu não, viu não Viu não, tinha visto não Opa, headshot Agora que não viu meu Ó Eu não viu nada Ei, olha lá, olha lá Olha lá As câmeras de segurança são ligadas A gente, ali ó Olha lá O backup do... Olha só A casa do treinador é gigante Beleza Ó, vai vir polícia agora, hein Vai vir polícia Ferrou Ferrou nada Bora descer Vamos descer Vamos descer Vai vir polícia agora A gente desligou Não desligou as câmeras de segurança Pra dar mais uma emoção Vamos lá, vai Vamos entrar Shhh Tô com cuidado, pessoal Shhh Tô usando esse tag Ó o HD dele Achei o HD Beleza, roubei o HD dele Olha ali o tanto de cara Meu Deus Caramba, é SWAT Caramba, a gente devia ter desligado a câmera Corre, Mike Never Nossa Nossa, por trás também A gente tá cercado, PEC Meu Deus, é pra desligar a câmera Olha pra mim, PEC A emoção é demais Fecha a porta, sabe? Deixei fechado Derrubei, cai, mei Não Ah PEC cai, ó Caiu Só o PEC, só o PEC Eu tô subindo a escada Subi de volta, subi de volta Ah Subi de volta PEC Caraca Ah, o PEC é muito forte Vou desligar a câmera Nossa, tem muita gente da SWAT aqui Meu Deus, desligar a câmera Caramba, outros estão Mike, vem pra cá Mike, tem muita gente aí no telhado, não tem? Pra caramba Vou morrer de novo Nossa Moço, vem, passa Boa, a SWAT não pode entrar mais aqui Vai Boa Cadê você? Ai, ai Matamos, 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 matamos Boa Vamos se juntar, cadê vocês? Cadê vocês? Embaixo da biblioteca Embaixo da tablet Ai, morri, morri, morri Tô voltando Nossa, o helicóptero da polícia desceu ali Cês tão vendo o helicóptero ali em cima? Tem um helicóptero da polícia Caraca, é mesmo Olha o batista Nossa, é por lá que eles desceram Que raiva Vender esse helicóptero tá mais caro Nossa, tem bulldozers, caramba Droga, droga, droga Pra quem não sabe bulldozer Era um cara, tipo, muito bem armado Muito bem armado Caramba, ferrou Tem duas aqui no telhado Me ajuda, me ajuda, me ajuda Ele tem, tipo, armadura muito forte Droga Ô, eu tenho HD A gente precisa do HD, do laptop, do tablet e do telefone Que que cês tem? Com o laptop e com o tablet Então a gente tem uns quatro já Não, faltou o telefone Ali o telefone, vou pegar Ah, aqui Aqui é seu telefone Ah, iPhone Pegou o telefone? Boa Beleza, vamos ver o nosso objetivo número dois Seguinte Depois que a gente ter todos os elementos coletados A gente vai no computador que tá lá no telhado de novo E pra tentar conseguir hackear o sistema deles Conseguir hackear o HD dele Ver quais informações tem lá dentro, beleza? E olha a casa branca ali do lado, que da hora Cadê? A casa branca ali, ó Nossa, é mesmo? Oh Tá, o cara mora em frente à casa branca Esse cara nem deve ser o... Tipo Bom, bom, não sei Sim, mas tem um problema Tem bulldozers Não vem, né? Ih, man Caraca Como assim? Eles são mais difíceis de matar, seguindo a teoria Que poção foi essa? Poção da vida Olha lá o helicóptero deles ali, ó Olha aqui, ó Tem uma coisa aqui Ai Vem, 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 vem Vem pro computador aqui no telhado Não é por aí, não Vem, mas tem uma próxima missão aqui Vem, mas tem uma próxima missão, vem Vem, vamos, vamos Sobe, sobe, sobe Vem, mas vem Aperta, aperta o botão Beleza, usaram o computador Aí, tá hackeando Aí, hackeou os 1% Boa Qual que vai ser nosso objetivo Aí, o Ben Boa Consiga as senhas A senha está aqui, ó Nossa, ele deixou todas as senhas dele no celular Que burro, velho Boa Agora vamos ver nosso objetivo número 3 Beleza Depois da gente hackear todas as senhas dele A gente vai ter que usar o computador pessoal do senador Que vai estar no segundo andar No study room Na sala de estudos dele Onde que é a sala de estudos, senador? Study room Peraí, eu queria ter uma sala de estudos Peraí, peraí, não é aqui do lado Eu queria ter uma sala de estudos Sala Que vocês? Ah, tá aqui, achei, achei Achei a sala de estudos dele É uma biblioteca Cês tão vendo? Peraí, vou roubar a comida Não, moça, não, moça Você não vai roubar a comida Não tem Você não tá mais pobre que nós Olha que precisa de uma lever aqui, ó Mike, Mike Eu tô aqui embaixo Quer dizer, aqui em cima Sobe aqui Peraí, tô subindo Caraca, tá piscinona aqui Olha aqui Será que tem carro da polícia ali na rua? Não tem ninguém Será que tem? Eu acho que vai vir mais policial, não vai? Talvez não Ó o gato dele, vou matar o gato dele Não, 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 não Deixa o Magnum Não mata ele, não Então não diamante aí pra ele ficar feliz, diamante Ei Mike Não tem ninguém na rua, beleza Mike, deu um pedido na cabeça do Magno Não fui eu Nossa, Mike, cê é uma vergonha pro mundo A gente tem que limar o senador dele Vamos falar que ele matou o gato dele Mike, vem cá Ele matou o gato, ele morreu Vem cá, Mike, vem cá, pessoal Vem cá Vamos lá no segundo andar na study room pra ativar Vem Bora Queria tomar uma alavanca pra ativar aquela sala lá Também Aqui, ó A sala de estudos dele aqui, ó Bem aqui, ó Bora usar o computador pessoal dele Bem aqui, ó Beleza, vou usar Aí, vamos ver Bom, aí, ó Ah, boa A porta secreta que leva a vault dele está aberta Agora, vamos para o telhado e colectar o pacote Que eu estou dropando, estou colocando pra vocês Quando vocês pegarem os pacotes, coloquem na vault Que está localizada no segundo andar Que pacote é esse? A vault Cofre, cofre Ó, ó, ó Achei o pacote Deixa eu ver Caraca Subicius white pack Eita Tem um pra cada Cada um pegou Olha, pacote branco suspeito Beleza A gente vai ter que colocar isso aí no segundo andar Bora Muito suspeito esse pacote É mesmo, muito suspeito Estou com medo Onde você é que é o segundo andar? É aqui? Esse aqui é o segundo andar? É Acho que sim Será que a vault não era aquele lugar que a gente estava lá? Mas é que é Isso aqui não parece uma vault? Ah, não Isso aqui é só um detalhe Não, não, acho que lá não Que ela está sem a chave Aqui a vault, a vault Aqui, ó Aqui, pessoal Aqui, ó Aqui, ó Aqui, a vault Deixa Onde você está aqui a vault? Ó, ó, vamos colocar os pacotes suspeitos aqui, ó Porque tá Porque parece uma vault, né? Coloquei Beleza Eita Eita Vai, 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 vai Sai daí, sai perto, sai perto Sai perto Ah, eu tô todo lugar Isso aqui é o meu Também Meu Deus, o que que é isso? A gente vai morrer, o bem O bem é o espião Beleza, ele abriu a vault, ele abriu a vault Acho que ela está derretendo Opa, opa Cuidado, 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 cuidado E agora? Peraí, peraí Vai não, vai não Como que a gente vai fazer? Cortar o laser Ai Meu Deus Eu tô preso aqui dentro Nossa, que raiva E agora? Vou cortar, cortei Peraí Collect gold Eita Caraca Coletou o gold Vambora, vambora Bora, bora Bora, bora, bora Bora pro telhado, bora pro telhado Vambora, vamos andar no pé Existe Obrigado, placa É a primeira vez uma placa Vem sentindo Meu Deus, Mike Você tá passando pelo meu Pelo esquadrão, slot aqui na frente Placa Meu Deus, cercado Tão cercado Slot tá aqui Como vocês estão cercados? Vocês estão sem mim Estão perdida Vamos pegar slot Mike, Mike, cadê você? Sobe, sobe, sobe Aqui, vem, vem Vem, vem Vem, vem Meu Deus, slot aqui JV morreu com um bom homem JV, adeus Não Caraca Pronto Mas então Vegas A gente tem que roubar Vegas depois, né Acho que é o roubo mais difícil Talvez seja o mais difícil O roubo de Vegas Então a gente já fez, então, o roubo De Xangai A gente já fez o roubo Pra Pegar algumas coisas do senador E agora a gente pode fazer o do 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 grande óleo E também o o Breaking Vegas Que deve ser o último a última missão Bom pessoal, a gente vai chegando aqui ao fim Aqui a gente já gravou mais ou menos 20 minutos A gente fez dois assaltos A gente roubou o FBI Roubou o senador dos Estados Unidos da América Deus salve América Brinks Então no próximo episódio a gente vai fazer a missão do óleo E do do roubo de quadros E daí a gente já pode partir pra nossa última missão Que é Breaking Vegas Que é Quebrando Las Vegas Que deve ser a missão mais da hora e mais épica de todas Solteu os morcegos Solteu os morcegos Você não fez isso Por que você fez isso? Mate não, mate não E bom pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se quiserem aqui mais episódios Só dá joinha em favorito Também dizendo nos comentários Se inscreva também no canal do Batista do JVNQ Vai tá aqui na descrição do vídeo também E se você quiser baixar o mapa pra jogar junto com seus amigos Também tá na descrição do vídeo, ok E a gente se vê no próximo episódio também pessoal Falou Falou Tchau Fui 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 Fui